Eu sou um fã do Neymar também, e eu narro sempre os jogos para ele, porque ele é cego. Até que um dia ganhamos o prêmio da FIFA, como o melhor torcedor do mundo em 2019, FIFA Fan Awards. Hoje estamos aqui para assistir ao jogo, o nosso time. Agora eles estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui para assistir ao jogo, estão muito empolgados aqui, estão muito empolgados aqui com o Correnão Mundial também, o Nicolás está muito ansioso. O Nicolás é muito empolgados aqui no março, hoje em dia, e provavelmente eles acham que eles vão chegar ao final, então ele está empolgados aqui no março. Eu sempre gostaria de dizer que é importante que as pessoas com deficiência... As pessoas que têm algumas desigualdades, há muitas coisas que estão aqui no março. O dia que eu queria dizer, foi que eu queria falar no março, que até o pessoal do Nicaros e que eles estão empréstos, 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 eles estão empréstos. Eles estão sentados todos os seus inimigos, até mesmo não estão vendo, mas eles estão conseguindo sentir a sensação das coisas de conversa. Ele é muito feliz, mas ele não consegue se ativar com as coisas, mas ele se sente muito e as coisas estão sendo ativadas, mas ele não pode fazer nada com a mãe dele ou a irmã dele. Ele é muito feliz, ele é muito feliz, ele é muito feliz. Ele é muito feliz, ele é muito feliz, ele é muito feliz. Ele sempre faz um bobo, quando ele está no estádio, ele não consegue se ativar um bobo. Ele se sente muito feliz e afastado, ele não consegue se ativar o jogo e ele não consegue se ativar. Ele começa a se ativar o lugar e ele se ativar, ele se ativar o lugar e se ativar. Ele se ativar o lugar e se não esquece de não ter problemas. Ele é um amigo do Nimar ou do Kaka. Ele é muito feliz e amado. Houve uma luta engraçada para que o Neymar saibam em uma das mesmas? Sim, foi uma luta popular com o Neymar, ele levou ele a um estadio em Basile. Sim, 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 sim. Houve uma luta entre Brasileiro e Venezuela. E ele entrou com o Neymar. Sim, sim. E com o jogador de Palmeiras, ele tem muitos amigos. Há um jogador que sempre vem à casa para ter Dini. Ele sempre dizia para o Neymar e ele se sentia com ele e perguntava sobre ele. Brasileiro é o líder do mundo em coragem de coragem. Ele é o líder do mundo em coragem de coragem de coragem. Ele chegou ao Zébio na Biquíno. Você vê como o que é? Brasileiro não é apenas o campeão mundial de futebol, mas também na futebol de futebol. E eles pegam o medal de futebol no Biquíno. Então, o que você sente? O que você sente sobre isso? Sim. Nós conhecemos todos os jogadores. Eles conhecem todos os jogadores. Eles conhecem todos os jogadores. E eles conhecem todos os jogadores. Eles conhecem todos os jogadores. O Nícola já esteve com eles. O Nícola já esteve com eles. Ele já teve uma experiência sensorial com a bola com eles. E é maravilhoso. Porque é uma oportunidade de ter um Zébio também jogado. Mas o que você sente que eles são jogadores hoje? Isso é uma experiência sensorial com os jogadores. Isso é uma experiência sensorial com os jogadores. É uma experiência sensorial com os jogadores. Isso é uma experiência sensorial com o mundo em coragem. O que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer? Você é uma mãe grande, você trouxe uma mensagem muito forte. A pressa está falando muito sobre ele. Ele fez muita coisa sobre ele, ele fez muita coisa sobre ele. Então, ele é muito apreciado com isso. Você trouxe uma mensagem, uma mensagem que o futebol é para todos. Para todos os homens, âgidas, níveis e desigualdades e tudo mais. A mãe é a mãe. 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 Ele sempre vai fazer o quebra. Ele sempre vai fazer o quebra. A mãe é a mãe. 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 Para o jogo de hoje. É um jogo difícil, lógico. Dois times bons. Maravilha. Maravilha. O Nicola já tem um palpite que vai ser de 1 a 0 para o Palmeiras. 1 a 0 para o Palmeiras. O Nicola já tem um palpite que vai ser de 1 a 0. E hoje vamos ver um lindo espetáculo de futebol. Com certeza. Maravilha. 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 Sim, eu acho que ele não vai acontecer um dia mais tarde. Eu vou falar sobre Mohamed Salah. Você sabe alguma coisa sobre Mohamed Salah? Mohamed Salah é o jogador de Egypto que joga no Liverpool. Ah, o jogador de Níquelas? Sim, sim. Sim, sim. Sim. Bom. E cinco jogadores já se juntaram, né? Sim, eles já se juntaram por ontem. Eles nunca se juntaram por ontem. Eles já se juntaram por né, vocês já se juntaram por ontem. Na verdade, eles foram seis jogadores, e eles já se juntaram por ontem. Olha só, eles já se juntaram por ontem. Talvez vocês já se juntaram por noite. Talvez eles já se juntaram por ontem. зрografia general do local do Oficial de Ohlmundo. Agora, voos para o que será com um líder complete? Eles são fãs fortes, talvez os atendentes do final foi 9,800, então eles esperam que isso irá afetar o jogo hoje, como se os fãs são fãs fascinantes. Mas tem muita gente no estádio deles, tem muita gente. Não, tem muita gente, tá bem? É, é. É, é. Tem muita fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. Sim, sim, sim. Obrigado. Obrigado, obrigado.